Olá, você que é seguidor do atual site de maior credibilidade do Amazonas, você vê imagens do Tribunal Regional Eleitoral, em sua sede em Manaus, aqui no bairro Aleixo. É daqui que nós vamos passar a você, nosso seguidor, os principais destaques desta manhã. E a gente já começa com a informação de que teve início, nesta terça-feira, o prazo para requerer o voto em trânsito. Desde ontem e até o dia 23 de agosto, o eleitor poderá habilitar-se perante a Justiça Eleitoral para votar em trânsito, ou seja, fora do seu domicílio eleitoral, nas eleições 2018. O voto em trânsito pode ocorrer no primeiro, segundo ou em ambos os turnos de uma eleição, mas somente em capitais e municípios com mais de 100 mil eleitores. Segundo a legislação, para votar em trânsito, o eleitor deverá comparecer em qualquer cartório eleitoral e solicitar sua habilitação. Basta apresentar documento oficial com foto e indicar o local em que pretende exercer o seu direito de voto. Apenas cidadãos que estiverem com situação regular no cadastro eleitoral podem votar em trânsito. Eleitores que se encontrarem fora da unidade de seu domicílio eleitoral poderão votar em trânsito apenas na eleição para presidente da República. Já aqueles que estiverem em trânsito dentro da unidade da federação, ou seja, o Estado, porém em município diverso de seu domicílio eleitoral, poderão votar para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. O atual lembra que o voto em trânsito não é permitido em urnas instaladas em outros países. Entretanto, eleitores com título eleitoral cadastrado no exterior e que estiverem em trânsito no território brasileiro poderão votar na eleição para presidente da República. Outro lembrete do atual. Caso o eleitor habilitado para votar em trânsito não compareça à sessão, ele deverá justificar sua ausência, inclusive se estiver em seu domicílio eleitoral de origem no dia da eleição. A justificativa de ausência nos dias de votação não poderá ser feita no município por ele indicado para o exercício do voto. Esses são os destaques nessa parte inicial do atual aqui para você, que agora a gente vai falar sobre esse clima ensolarado que está mais uma vez aqui na capital amazonense. Essa é a época do verão amazônico, o verão aqui na nossa região. A gente lembra que deu uma chuva bem gostosa durante a madrugada hoje, forte por sinal também. Choveu bastante, mas o sol já está aí com sua carga máxima nessa manhã. Aqui no atual, você fica sabendo que a temperatura nesse momento é de 25 graus aumentando. E a máxima deve chegar a 36 por volta de 13 horas. Aqui no atual, você fica sabendo que o governador do Amazonas, Amazonino Mendes, anunciou para os dias 24 e 25 deste mês o pagamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores. Comissões técnicas da Câmara Municipal de Manaus aprovaram autorização para a Prefeitura emprestar 255 milhões de reais da Caixa Econômica Federal. A Prefeitura queria 300 milhões, mas a Caixa disse não, não. 255 está bom. E ficou nos 255, que já é um bom dinheiro, né? Já o Tribunal de Contas do Amazonas julgou ilegais convênios das Secretarias de Educação e de Esporte do Estado para a reforma de escola e projeto de esporte, respectivamente. O valor dos dois contratos é de quase um milhão de reais. Só para a reforma, hein? O governo federal lançou um aplicativo para banco de talento no serviço público. A intenção é recrutar profissionais altamente qualificados. A conta de energia elétrica vai aumentar. Péssima notícia essa, né? O governo autorizou o reajuste de 3,86% e é válido para todo o país. A gente lembra que o Brasil tem boa parte da sua energia produzida em uso da natureza. São as hidrelétricas, que Manaus tem uma, né? A hidrelétrica de Balbina. O Brasil é detentor também da maior hidrelétrica do mundo, a de Itaipu, convênio ali com o Paraguai. E tem outras hidrelétricas ainda em construção, aqui na região norte, a do Giral, por exemplo. Mas a conta de luz é uma dor de cabeça ao cidadão brasileiro. Quando ele acha que está bom, está mais ou menos lá, o governo autoriza aumento. Parece pouco, 3,86%, mas num valor de uma energia já cara, aumenta é muito mais caro. Então não tem nada de pouquíssimo reajuste, não. É alto, sim. E se você está ansioso para receber o PIS-PASEP, já pode consultar o valor corrigido por reajuste autorizado pelo governo. Vá lá e tire o seu dinheirinho. Ah, mas é um real, nem vale a pena tirar, tire. Não deixe para o governo, não. Você sabe o que acontece quando o dinheiro do contribuinte fica com o governo, né? E a Confederação Brasileira de Futebol vendeu os direitos do Campeonato Brasileiro para a Rede Atacadista Açaí. A competição vai se chamar Brasileirão Açaí. Estes outros destaques você acompanha aqui no atual, que volta a mostrar a imagem aqui da frente do Tribunal Regional Eleitoral. Então, ano de eleição, esse ano, muita gente tem falado nas redes sociais que não vai votar, não vai exercer o seu direito. A gente lembra que aquele que não vota deixa o outro votar e depois não pode reclamar. É escolher bem o seu candidato, se é que tem, e exercer o seu papel de cidadão. A qualquer momento a gente vai voltar com outras informações, lembrando a você que você pode compartilhar nossas lives e também rever vídeos já publicados pela equipe do Atual no Facebook e também no YouTube. Basta você acessar amazonasatual.com.br barra tv atual, o site de maior credibilidade do Amazonas. Um abraço a quem está no Ceará, quem está em Manaus, tem gente daqui que vai para o Ceará, está perguntando como é que faz o voto em trânsito. Daqui a pouco, quando terminar a live, você volta para o início da nossa live, que você vai ter todas as informações. E o nosso desejo de uma excelente quarta-feira para você, seguidor do atual, o site de maior credibilidade do Amazonas. E aí E aí E aí Obrigado.